Olá pessoal, mais um vídeo para o canal da Yacht Consulting. Eu sou a Tati Guerreiro e o barco que nós trouxemos hoje para vocês é a Sintermarine Scarab 38. Esse barco está equipado com dois motores Volvo Cade 42 com 230 HP e 70 horas, porque os motores foram refeitos. O ano dessa embarcação é 1995. Vamos conhecer? A CIDADE NO BRASIL Bom, então agora já aqui no cockpit da Scarab 38, a minha frente Solarium de Popa, que é muito bem utilizado nessa embarcação, alto-falante dos dois lados aqui na targa e o proprietário também colocou porta-copos, achei bem interessante. Para cá, sofá. Aqui embaixo nós também podemos guardar a capota, nesse caso agora ela está guardada, a gente está sem capota. Aqui embaixo, uma outra parte que complementa aqui o sofá da embarcação, então a gente pode puxar, vou colocar as imagens para vocês. E aqui, a minha esquerda, a mesinha para atender tanto quem estiver aqui, como quem estiver sentado aqui nessa parte do sofá. Porta-tratas dos dois lados. Aqui, a bomborda. Pia, lixeira e mais um armário, tá? Normalmente a gente guarda produtos de limpeza, produtos que a gente precisa aqui de fácil acesso. E aqui é o posto de pilotagem, que é um posto duplo na Scarab 38, tá? Esse barco, gente, é um barco que tem uma ótima visibilidade. Estou sentada e não tem nada à minha frente, então o horizonte aqui fica sempre limpo e é bem bacana. A navegação desse barco é incrível, não tenho nada para falar, dá 40 milhas de top. GPS da Garmin, todos os relógios, aqui, rádio VHF, a bússola. E aqui, ó, é uma câmera do motor, então você consegue visualizar o motor por aqui. Tanto o volante quanto as manetes são importadas, são italianas e foram recolocadas aqui nessa embarcação. Agora, vamos conhecer a cabine? Bom, então, aqui na cabine da Scarab 38, para cá eu tenho uma grande geleira, ela é bem grande mesmo, cabe bastante coisa. Painel de controle, ó, uns botões, apenas um clique, a gente consegue acionar as luzes, ventiladores, enfim, tudo. Controle do som e aqui embaixo ainda temos um armário, tá? Bem bacana. Nesse barco, no caso, ele está equipado com ar-condicionado, mas também tem ventiladores de todos os lados. Para cá, uma televisão e dois sofás para atender aqui o uso dessa TV. À minha frente, nós temos uma grande cama de casal com mais armários laterais, o armário atrás do espelho e outro aqui embaixo. Já o banheiro da Scarab é um banheiro completinho, não vou te falar que tem box, claro, mas tem um chuveirinho para uma ducha corporal que atende super bem e é um banheiro elétrico. Então, é bem bacana e faz bastante diferença aqui no offshore. Bom, pessoal, então esse foi o barco de hoje, Intermarine Scarab 38. Mas antes de finalizar o vídeo, eu quero falar mais um detalhe que eu ainda não comentei. O cockpit dessa embarcação está revestido com teca de EVA da Capaze. Então, é mais um detalhe para você considerar aí de casa. Ficou interessado por essa embarcação? É super simples. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que eu estou colocando aí na tela. Automaticamente, você será redirecionado para nós, a equipe EAT Consulting, e será um prazer atendê-los. Deixe seu joinha e comente abaixo quais outros barcos vocês gostariam de ver aqui no canal. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera. Um beijo e até a próxima.